Entendendo isso aqui, eu acho que tem a parte objetiva e tem a parte subjuntiva, que é não agradar de fato o jurado, mas é você sei lá, conhecer o jurado pra quem você tá rimando Eu acho que também não acho que você tá dentro do critério tá ligado? Porque existe um critério, não é um bagulho que tipo, eu, você e ele tá aqui, a gente tá aqui junto, aí cada um tem sua opinião sobre a batalha, é uma parada que antes da gente tá ali pra ser jurado a gente vai ser ensinado, a gente vai passar por um curso, tá ligado? A gente vai aprender como analisar a rima dentro do formato e isso vai fazer com que você, com certeza, tipo tenha um gosto, vamos supor aquela rima do ruto, do meu pau no seu cu tá enfiado bagulho, bagulho como? O bagulho foi bem pesado pra mim aquela rima é um dois e meio, três pro mamuto e por conta de ter bagulho de par sexual ele já pode ter desvalorizado a rima pro Alain talvez, tipo, não tenha pesado tanto, pro birubiru talvez não Conta a criatividade também? Conta, a presença de palco, entrega tudo isso É difícil pro MC, eu achei, mano porque ó Mas é que ele fugiu do assunto, né? Mas não, tudo bem, mas sei lá se eu sou um jurado que não atura o palavrão É, tá ligado? E você é Pô, você vai dar três, eu vou dar um É, muito subjetivo essa parte Tá ligado? Mas eu acho que dar um pra uma rima dessa também é pegar muito pesado Não, mas você imagina É que assim, ó Tem que estar dentro do critério Tem que estar dentro do seu critério Mas também tem que estar dentro do Tem que estar dentro do critério da FMS Então você tem que pegar o seu critério e dividir com a FMS Você não tem que, tipo, só pegar o seu critério e é isso que tá certo Então, é por isso Porque tem a federação, tem uns bagulho, tá ligado? Por isso que eu amo e ao mesmo tempo com raiva de de batalha de rima Porque, pô, às vezes você vem ali tipo assim, vou olhando o Gomes e o O Vitor Batalha braba E você olha assim, você fala Mano, poderia ir pra qualquer um dos lados É Ou quem torceu pro Gomes e viu que o Gomes ganhou Fica pé da vida Porque, mano, o Gomes ganhou na cabeça dele, tá ligado? Ele até hoje diz que ele ganhou Tá ligado? Aí você vê o Samuel contra o Inic Você fica, mano, o Inic, sei lá Ele mesmo perdeu, perdão Muita gente achou que o Samuel ganhou Ficou um bagulho meio dividido lá na hora E aí você vai ver Até o próprio Inic comentou Sim O próprio Inic comentou que, tipo Na hora lá, achou que deu o Samuel Tá ligado, não? Então, se ele achou isso aí É É, mas é bagulho doido Isso que é legal no esporte Fiquem aberto Isso que é ilegal E a FMS faz muito isso, tá ligado? Não, tipo, só quando Eu vejo muito isso acontecer com a FMS Às vezes eu tô assistindo, assim A da Espanha Às vezes eu tô, tipo, achando que o mano tá amassando Quando é na hora da votação O outro mano tá ganhando, tipo 80 pontos de diferença Eu fico Nossa, mano Eu tô voando aqui Mas tem umas que é bem clara Que, tipo, tá ali na cara Pronto, a do Vitor mesmo O Vitor começou com bastante vantagem Nos primeiros formatos Quando foi do meio pro fim Eu senti que o Vitor começou a cansar Aí o Gomes começou a ganhar espaço Começou a ganhar espaço Só que é aquela fita É os pontos É os pontos Porque vamos se eu fosse Memora é recente, né? Se vamos se eu fosse Eu e tu vai na batalha No começo eu vou amassando Aí tu tem que depois vir se recuperando Mas eu não tô rimando mal Sim Tipo, eu tô fazendo meus pontos Vamos lá Eu tô fazendo várias rimas de 2 pontos 2,5 E no começo eu fiz algumas rimas de 3 E tu tava fazendo rimas de 1,5 Sim Tu tem que correr atrás de, tipo, 40, 50 pontos Só que se eu tô fazendo rimas E tu tá ganhando, tipo, só meio ponto A tua vantagem vai ser pequena Então no fim o Vitor tava, tipo, com 17, 18 pontos Já tava garantido E se eu não me engano é 15 pontos o ponto limite pra réplica Entendi E se você for fazer um paralelo com batalha comum Que a gente sempre vai É... Se você... Você pode tá apanhando a batalha toda Se nos dois últimos versos você mandar duas pantes foda O jogo vira Porque o público... Essa bem tem de local, né? A gente aqui no Brasil é muito acostumado com isso É... Passional Tipo, às vezes o cara vê uma rima mudar a batalha Tipo, eu e tu tá batalhando Eu tô ganhando e tu o round todo E tu manda uma rima muito boa no fim E tu ganha o round É... Tem gente que acha isso justo Eu, pessoalmente, não acho Eu também não Porque eu acho que batalha é constância Sim Mesmo que o cara mandou a melhor rima do round Quem rimou o melhor round todo? É a mesma coisa de tipo Eu faço 10 gols no teu time no jogo Aí no acréscimo tu faz um gol de bicicleta Do meio do campo E vira o melhor do jogo Goleiro adiantado Aí tu não vai ganhar o jogo Porque tu fez um gol contra 10 Sim Tá ligado? Mesmo teu gol sendo mais bonito Mesmo tu ganhando o Puskas no final do ano É corretíssimo isso Com aquele gol Tu ainda vai ter levado 10, tá ligado? Aí eu não concordo Mas é isso É que é muito subjetivo, velho É, velho É isso